Ô, TT, pode crer. Mano, eu vi um mano da Coreia com zero segundo de cooldown no raio, que é mó demorado, mano. Você bota fé? Muito roubado, mano. Muito roubado. Ah, pode crer. Nossa. Mano, você fez aquele cooldown lá, mano? Caraca, olha isso aqui. Você fez aquele cooldown lá, mano? Aqueles codex de cooldown? Mano, what the fuck, velho? Caraca, velho. Quero ver, mano. É, mano, é um problema mesmo. Caraca, muito foda, velho. Muito foda. Tererézinho, pô. Água gelada, erva de tereré. Cara, é gostoso, mano. Tipo, tomar muito na adolescência, mano. Aí eu tenho as que nunca fazia. E é uma maneira muito boa de eu me hidratar, mano. Porque eu não me hidrato nas lives, tá ligado? Tome águas, vou melhor. Sim, porém, água não consigo eu beber muito. Tereré, bebo, mito. Tem cafeína, eu sei, né? Tipo, erva de tereré tem cafeína, mas, pô, aí eu troco pelo café. Cara, sabe o que combina com tereré? Aqueles salgadinhos que parecem isopor. Sem marca, que você compra por quilo, sabe? Sem marca, aqueles salgadinhos. Não sei se é da época de vocês. É só com água? Só com água. Água. Eu não boto nem limão. Você pode pôr limão. Tem gente que gosta de pôr limão. Não é que é ruim, é bom, mas... Com aguinha é da hora. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br